Música É um momento decisivo para a vida deles. É tão importante que controlar as emoções fica difícil. É um grande desafio, principalmente ter que lidar com o nervosismo, ter que ajeitar um cronograma, tudo para conseguir seguir os seus estudos, né? E poder até mesmo lidar com o comprometimento na prova, de poder fazer as coisas sem se desgastar muito, né? Para conseguir fazer com um bom desempenho. Bastante ansiosa, é a primeira vez que eu presto vestibular, então eu não tenho tanta certeza sobre como vai ser a prova e tal. Entrar na faculdade dos sonhos é o desejo deles. Só que para chegar lá tem o Enem, vestibular e muito estudo. Para mim é bem importante porque eu quero entrar na faculdade, né? Eu quero entrar na Unicamp lá de Limeira para fazer a minha engenharia de produção, né? Porque é um mercado bem amplo. E o Enem é a mesma coisa. Como tem o Sisu e tal, você pode entrar em várias, sei lá, quem sabe entrar numa federal também é bem bacana, né? Então... Eu estou estudando bastante e as aulas ajudam muito, de revisão principalmente, e os simulados. O Vinícius quer ser médico. Para entrar numa das faculdades mais concorridas, ele enfiou a cara nos estudos. Tem as aulas de manhã, né? E de tarde, em plantão. De vez em quando tem aula tarde também, a gente vem, redação, toda semana. E se preparando aí, né? Sair com os amigos, passear. De vez em quando tem que negar. De vez em quando a gente ainda vai, né? Porque tem que dar aquela relaxada, mas quase nunca, assim. É, dá para entender. São quatro áreas para testar o conhecimento. Fora a temida redação. Preocupa bastante, né? Porque você não sabe o tema, tem medo de dar branco na hora. Você fica preocupado, né? Porque o professor dá muitas técnicas, né? Você sabe, tipo, ah, que técnica que eu uso na hora? Você pensa muito, né? Mas... Tô indo, né? Tô me preparando para isso, né? É, mas muita calma nessa hora. Dá para encarar o vestibular e o Enem sem muito sofrimento. O primeiro ponto é ele saber e ter consciência da preparação que ele teve ao longo do ano. Se esse aluno fez essa preparação com propriedade, participou de simulados, frequentou as aulas, teve horas regulares de estudo, ele está bem preparado. Para o aluno que, de repente, tenha negligenciado alguns desses aspectos, é importante que nessa etapa final, nesse último mês aí de preparação, ele faça a revisão das disciplinas e dos conteúdos que são mais dificultosos para ele, que ele tenha essa consciência. E uma maneira dele identificar isso é ele refazer provas de anos anteriores, para que ele possa mapear quais são as áreas aí de maior dificuldade, que ele possa enfatizar nessa reta final. Fim de ano! E quem quer entrar na Universidade dos Sonhos tem o desafio daqueles, né? Vestibular, Enem, mas calma que no fim tudo dá certo. Aqui comigo estão Leandro e a Micaela, tudo bem? Tudo bem! Micaela, você que é psicóloga, agora é um momento de muita pressão, né? Como lidar com isso? A pressão, ela existe, na verdade, não tem como você tirar essa pressão de cima dos alunos. Mas a gente tem que aprender a lidar e não deixar isso afetar na hora do vestibular. É importante aliar os estudos com uma diversão, por exemplo, Leandro? Ou pegar firme agora nessa reta final? Não, com certeza. Eu acho que tem que ter uma mescla entre essas duas coisas. É claro que a prioridade, né? São os estudos, obviamente, né? Mas os momentos de descanso, eles precisam existir, com certeza. Como é que se equilibra isso? Como ele tem que fazer um planejamento? O ideal é que se monte um plano de estudos, né? Que o aluno organize essas paradas. Então, são paradas programadas, né? Claro que não dá pra exagerar, chegar no final de semana, ir pra balada ou coisas do tipo, porque nós estamos no momento final de preparação. Mas pausas programadas, às vezes assistir uma série, assistir um filme, claro que é sempre bem-vindo, né? Pra dar uma relaxada. Fazer pausa é bom também pro cérebro, ajuda? Sim, com certeza. Porque aí o cérebro vai relaxando, senão fica muito tensa aquela questão dos estudos, né? Exatamente. Uma preocupação bastante também é com a redação. Como é que faz? Sim. A redação, o aluno precisa se preparar ao longo de todo o processo, né? Não dá agora nessa reta final pro aluno falar assim, agora eu preciso me preocupar com a redação. Então, o aluno já vem ao longo do tempo, né? Se preparando semana após semana, com redações semanais, ou redações a cada 15 dias. Então, ele vai ao longo dessas semanas já fazendo um número muito grande de temas, testando uma série de possibilidades, a forma de escrever e tudo mais, e é refinando esse processo. Então, agora, nessa etapa final, justamente refinar a escrita, né? Ele já treinou antes, né? Ele já treinou antecipadamente. Mas a questão dos temas também sempre é uma surpresa, né? É bom ele estar inteirado com a atualidade, Leandro? Com certeza, com certeza, né? O aluno, às vezes, fica muito preocupado, olha, eu quero saber qual tema antecipadamente e tudo mais. Não, ele já treinou ao longo do ano diversos temas. Ele tem que ter a capacidade, no momento de receber o tema da redação, ser capaz de, a partir dali, redigir um bom texto. Porque ele já sabe como fazer, né? Agora, o tema não pode ser um trave, né, Miquela? Porque, às vezes, alguma coisinha na prova, desanda e o aluno vai mal, né? Concentração é fundamental? Sim, ele precisa se concentrar, tentar não deixar o nervosismo complicar demais a vida dele ali na prova. Porque se ele entrar muito nervoso, vai dar o famoso branco e ele não vai conseguir responder a questão. E são coisas que ele aprendeu durante todo o ano, ou até mais de um ano. Então, são coisas que ele já sabe. Agora, se ele está preparado, não tem branco, né, para andar, né? É só não ficar muito nervoso. Estudar em grupo com outros amigos que estão nessa mesma situação, pode ajudar? Acho fundamental, fundamental, né? O trabalho em grupo ali, porque, às vezes, a forma com que um aluno explica é um pouco diferente da forma com que o professor explica. Então, a didática, ela é diferente. Então, assim, um auxiliar o outro nesse processo é fundamental. Alguns tirando dúvida, né? Ter aquela questão de compartilhar conhecimentos, né, Micaela? Na área da psicologia, isso é bom. Está todo mundo no mesmo barco, né? Sim, e ajuda a fazer com que eles relaxem um pouco, porque todo mundo está ali, está todo mundo prestando o vestibular. Então, acaba fazendo com que eles não fiquem tão nervosos, porque, talvez, uma dúvida que um aluno tenha, o outro saiba responder. Ou ele tenha também. E isso também é uma tranquilização, porque não é só ele que não sabe. Eu acho que é o único aí que está nisso, né? Agora, é um momento muito importante para quem é jovem, né? Com certeza, com certeza, né? Eles ficam naquela expectativa, né? Para a maioria dos alunos ali que estão saindo do ensino médio, é a primeira oportunidade de mostrar, né? Que eles são capazes de cumprir as componentes curriculares que ficaram trabalhando ao longo de toda uma vida. Então, talvez ali seja o primeiro desafio da vida, né? E entrar naquela universidade que tanto quer, né? Sim, o sonho, né? O sonho de ter uma profissão, de escolher a profissão e tudo mais. Eu diria que é um dos primeiros passos para a vida adulta até, né? Então, agora, a família, como deve agir? Porque tem ou a família que fala, ah, ou você está estudando demais, pare com isso, ou aquela que coloca a pressão que é para o aluno estudar. Como que deve essa família se comportar aí nesse desafio? A família, ela tem que ser sempre um ponto de apoio, né? Tem algumas perguntas que eu acho que a família, ela tem que fugir um pouquinho de fazer, né? Como, por exemplo, o aluno acabou de fazer um simulado no final de semana. Você não precisa cobrar desse aluno, né? Um bom desempenho e tudo mais. Mas, assim, saber, nossa, como foi, como não foi e tudo mais. Mas, assim, sem exigir uma nota. Porque ainda está no processo de preparação, né? E também não fazer muitas cobranças ao longo do dia. Então, às vezes, o aluno está lá numa pausa programada, né? Uma meia hora ali que ele tirou ali dentro do plano de estudos. E, de repente, a família chega e fala assim, Nossa, mas você não vai estudar? Você está folgando. O vestibular está aí e tudo mais. Então, assim, às vezes, esse tipo de coisa pode contribuir para que esse aluno aumente a pressão e, consequentemente, né? Não desempenha o volatil. Ele fica nervoso, né? Exatamente. Ele se sente pressionado. É bom, então, que na hora de fazer esse planejamento, o aluno abre o jogo. Olha, eu tenho, né? Fale com os pais ou com os responsáveis. Para que os pais também participem desse processo de estudo, né? Com certeza, com certeza. E que, às vezes, acaba atrapalhando. Sim. Às vezes, sim. Às vezes, os pais, dentro da rotina semanal, às vezes, o pai e a mãe querem colocar o filho dentro do lado social da família. Então, assim, vai ter um jantar na casa de uma amiga e quer carregar o filho. Ah, quer sair para viajar no final de semana. Às vezes, quer carregar o filho. E, às vezes, o filho está num outro momento. Então, assim, entender o momento do filho, que ele está num momento de preparação, né? E que ele precisa, vamos dizer assim, se dedicar para aquilo. E, às vezes, exigir esse tipo de coisa, às vezes, pode não ser um incentivo, vamos dizer assim. Pode ser interpretado de uma outra forma, né? Exatamente. Agora, Micaela, não é só a família. Tem os pais. Jovem, idade de 16, 17, 18, quer sair. Como é que faz? Sair é o que o Lego tinha falado agora há pouco. Ele pode sair. Só que ele tem que ser um passeio que se adeque à realidade que ele está vivendo naquele momento. Principalmente agora, há praticamente menos de um mês dos próximos vestibulares, sair ele pode. Contanto que isso não atrapalha aquela rotina de estudo dele. Os amigos dele mais próximos vão ter que compreender que o momento que ele está vivendo não possibilita esse tipo de saída. Eles também têm que ser informados aí, né? Agora, assim, vocês falaram desse planejamento, então, assim, é um ano fundamental para quem presta um vestibular e o ENEM, então, esse planejamento tem que ser começado desde muito antes, né? Sim, sim. Na verdade, o aluno, geralmente, ele começa a pensar lá na primeira série do ensino médio, uma preparação mais voltada para esse tipo de prova. Mesmo que ainda, nesse momento, ele ainda não escolheu a profissão. Ele já vai fazendo uma escolha. Mas aí, isso vai se intensificando ao longo de toda a vida escolar dele e na terceira série, ele só acaba falando disso, né? Agora, simulado, é bom? Importantíssimo. Importantíssimo. A gente costuma, às vezes, colocar uma estatística que 60, 70% da prova é o conteúdo e os outros 30, 40% é exatamente aquilo que ele está se preparando. Por quê? Porque ele não pode chegar para uma prova de 5 horas de duração, 90 questões, por exemplo, e ali ele perceber que ele precisa organizar o tempo dessas 90 questões, né? Então, assim, não, isso ele já tem que ter se treinado antes. Que componente que eu vou começar primeiro? Eu vou começar pela matemática, eu vou começar pela parte de humanas, eu vou começar... Então, assim, fazer uma organização, isso anteriormente, o que deu certo e o que deu errado ao longo de toda a minha vida escolar, ao longo desses simulados. Isso é um pergente. Ele já vai com uma outra experiência, né, Micaela? Sim. Ela já fez esse teste aí? Ele chega no vestibular, acho que traz até uma certa tranquilidade, porque o modelo da prova ele já viu, ele já sabe quantas questões são, quais os tipos de questão. Então, ele consegue chegar no dia da prova mais tranquilo, porque ele sabe que não vai ser nada muito diferente do que aquilo que ele já fez na escola. Ele já passou por aquela experiência, né? Então, é importante, assim, quem ainda não tem o que realmente fazer, é passar por esse teste, né? É importante também. Agora, como é que a escola tem que se preparar também para dar uma força para o aluno que vai passar por esse desafio, o elenio vestibular? A escola, ela precisa ser muito bem organizada, né? Para justamente prover para esse aluno toda essa preparação. Então, as aulas precisam estar todas programadas ao longo do ano, os simulados todos agendados dentro de um calendário para esse aluno saber o que ele vai enfrentar ao longo desse ano, de toda a sua preparação, para ele não ficar perdido ao longo do processo. Então, daqui uma semana eu vou ter um simulado voltado para a Unicamp, daqui duas semanas eu vou ter um simulado Enem, né, dois dias, aí daqui a pouco eu vou ter um simulado da FUVEST. Então, ele precisa saber, com antecedência, quais são os processos que ele vai passar. Porque a escola já tem aquela rotina de bastante atividades, então ela tem que focar também, né, no resultado, porque para a escola também é bom que o aluno tenha um bom desempenho, né? Com certeza, porque a gente, né, é claro, a gente quer o melhor para os nossos alunos, mas a família também já procura a escola pensando nisso, né, pensando nessa boa preparação para o vestibular, né? Na hora da prova, como é que faz? Leva um lanchinho, porque é uma prova extensa, né, seja o vestibular ou o Enem. O que o aluno faz? Acorda mais cedo? Como é que ele se prepara? Vamos começar. Um dia antes, o que ele faz? O importante é, de novo, né, seguir aquilo que ele fez nos simulados, né? Não fazer nada de diferente dos simulados. Então, se ele vem, se ele costuma ver no simulado no domingo na parte da tarde, que é exatamente o horário da prova, então ele tem que seguir a mesma rotina. Então, se ele costuma tomar café da manhã, ele vai tomar o café da manhã. Se ele costuma almoçar uma coisa leve, ele vai almoçar uma coisa leve. Ah, você tocou num ponto importante, que é a comida, né? Exatamente. É comer coisa leve. Então, seguir a mesma rotina. Então, porque assim, vamos supor que ele está acostumado todo domingo a comer uma macarronada e tudo mais. Ele faz a mesma coisa. O que não pode é chegar no dia e falar assim, não, eu estou um pouco nervoso, então eu não vou comer. Radicalizar. Radicalizar. Ou, às vezes, levar alguma coisa para a prova que ele não costuma comer normalmente. E aí, o que vai acontecer? Às vezes, ele vai passar mal, às vezes, vai dar sede, às vezes, vai dar vontade de ir ao banheiro. É porque tudo fica mais intenso naquele momento. As emoções, elas florescem mais, né? Então, ele tem que falar, é mais um dia, né? É um dia importante, mas a rotina não pode mudar muito, né? Você está preparado também para o local da prova, né? Porque ele está acostumado no dia a dia aqui com um tipo de sala de aula, né? Então, às vezes, lá ele vai enfrentar uma sala de aula que ele nunca encontrou. Um local que ele não sabe. Um local, às vezes, vai ter o ar-condicionado, não vai ter o ar-condicionado que ele está acostumado, vai ter um ventilador, não vai ter um ventilador, vai ser mais quente, vai ser mais... Tudo pode assim, né? Tudo. Se não for bem encarado, pode atrapalhar? Pode, com certeza. Você falou que é só até um ventilador? Sim, né? Porque, às vezes, ele chega ali numa sala, tem um ventiladorzinho lá que fica lá nhe, 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 nhe. A prova inteira, então ele tem que lidar com esse tipo de situação ali no momento. Tira o foco, né? Do aluno, né? Vocês falaram que a questão de conhecer o local da prova, vai antes, um dia antes, vai lá ver, vê o trajeto, como é que ele faz? Muito importante essa logística com a família. Se eu vou com os meus pais, então é importante que eu saiba onde essa prova está localizada, porque, geralmente, os locais de prova costumam ficar lotados, então o trânsito fica complicado. Se eu vou utilizar transporte público, então eu tenho que pensar nos horários, porque no domingo é um dia diferente, é um horário diferente de ônibus. Se eu vou utilizar um aplicativo para poder utilizar, também vai ter uma demanda muito maior nesse dia, então o ideal é que sempre você tenha, pelo menos, aí uma hora e meia, duas horas, né? É de folga para qualquer coisa que der errado. Porque se perdeu, chega atrasado, só o próximo ano. Exatamente. A gente vai fazer uma pausinha e é claro que você não sai daí, porque o Sala de Aula volta já já. E aí E aí E aí Estamos de volta, olha, a gente está aqui no Colégio Campinas para falar desse desafio de quem vai prestar Enem e vestibular. A gente está até ouvindo o barulhinho dos estudantes, é normal, claro, a galera está se preparando. Aqui comigo continuam o Leandro e a Micaela. Leandro, você é professor de matemática, é bicho de sete cabeças? Não, não é bem assim, é claro que eu vou defender um pouquinho o meu lado. A matemática, sim, ela acaba sendo estatisticamente a matéria na qual os alunos acabam tendo um pouco mais de dificuldade, então, obviamente, que esse aluno precisa ter uma atenção especial. E no Enem, ela acaba caindo como um quarto das provas, das questões objetivas. São 45 questões das 180, então, acaba tendo um peso importante. Mas, assim, na hora de fazer a prova, ele já tem que vir estar bem preparado, né? E encarar de uma forma bem natural esse desafio da matemática. Sim, exato. A matemática, como o aluno, geralmente, tem uma certa dificuldade, e, geralmente, as questões do aluno vai acabar levando um pouco mais de tempo para fazer essa componente, o ideal é que ele faça, sim, uma prova estratégica. Ou seja, ele selecionar aquelas questões que ele tem uma facilidade um pouco maior, né, na hora de resolver. Por quê? Porque pelo sistema da prova ser um sistema TRI, que privilegia os alunos, né, de alguma forma que acerte as componentes básicas primeiro, para depois acertar as mais difíceis, Então, com certeza, o aluno tem que priorizar sempre as questões mais fáceis, para depois ir para as questões mais difíceis da prova. Isso deixa o aluno mais confortável pelas mais fáceis? Não estressa muito? Se você começa com uma questão já muito difícil, e o aluno já perde muito tempo para conseguir aquilo, ele já se desespera logo no início da prova. Então, ter uma questão mais fácil no início da prova facilita esse nervosismo. Há uma diminuição do nervosismo, da ansiedade do aluno, porque ele começa já sabendo responder. Então, para ele ficar mais tranquilo um pouco. Agora, você falou uma prova bastante importante, nervosismo. A matemática, a gente já vai desvendando aí como faz a fórmula, como chegando no resultado. E o nervosismo, dá para lidar? Dá, para lidar, dá. Ele existe, mas a gente precisa saber que dá para lidar com ele. Quanto mais nervoso você está numa prova, mais fácil de acontecer alguma coisa e você acabar não obtendo um resultado positivo naquele vestibular. Então, a gente precisa saber lidar com ele, saber respirar. Não sei a questão. Respira fundo. A respiração ajuda a gente a se concentrar, relaxar também, né? Às vezes, se a pessoa está muito nervosa, essa respiração vai fazer com que ela saia um pouco dessa tensão. Então, a tensão que foi fazer lá o Enem na hora, respira. É isso? A gente acha que a brincadeira não é. Quem faz meditação sabe o poder da respiração, né? Sim, com certeza. Agora, vamos voltar na prova um pouquinho. Você falou de escolher as questões mais simples. Isso se aplica também para as outras disciplinas, para as outras matérias? Com certeza. Eu acho que ele vai sim trazer uma certa tranquilidade para o aluno. Porque imagina numa prova ali, pensando só na matemática por enquanto, você tem 45 questões. Aí o aluno tenta fazer a primeira, está muito difícil. Aí ele vai para a próxima. Aí ele consegue fazer. Aí ele vai para a próxima. Consegue fazer. Aí ele vai pulando as questões mais difíceis. Depois fica com as coisas mais fáceis. No final das 45 questões, ele fala assim, olha, eu já fiz 25, eu já fiz 30 questões. Já dá uma tranquilidade para ele poder focar naquelas questões que são mais difíceis. É como se ele fosse subindo um degrau, né? Exatamente. Ele vai garantindo os pontos no início da prova. Na hora que ele olha no relógio, porque o controle do tempo é muito importante, na hora que ele olha no relógio e percebe que faltam 15 questões, mas eu ainda tenho, sei lá, duas horas de prova. Então agora eu posso ficar um pouco mais de tempo nessas questões que são um pouco mais difíceis. Ele pode levar um tempo ali, com mais segurança até, né? Sim, com certeza. Quem não se preparou até agora? Dá tempo ainda? Novembro está aí. Claro, né? Sempre, qualquer tipo de preparação que você faça, a partir de agora, né? Sempre é momento de começar, né? Não dá para você, assim, ah, só porque eu não fiz ou eu achar que não fiz. Não pode abrir mão. Exatamente, não pode abrir mão. Então, a partir de agora, pegar as questões dos anos anteriores... Mas como é que faz? A pessoa não estudou até agora? É uma revisão só, né? Sim, exatamente. A Micaela está rindo, mas assim, já está quase no final, né, Micaela? Sim, agora já está lá em cima da hora. Ele vai entrar em desespero, porque ele não vai lembrar daquela matéria que já faz muito tempo que ele não pegou para estudar. Então, assim, é prejudicial. Eu, né? Porque aí sim vai cair naquela questão da tensão, né? Porque há muitas matérias, são muitas matérias ali para ele estudar e aí não tem como, né? Exatamente. Não dá para você escolher temas para você priorizar nesse momento. Então, é todo um histórico de preparação que está ali, né? Não é só aquele último mês. Agora, por exemplo, o aluno que já está se preparando, às vezes tem algo que ele ainda não viu. Aí sim ele pode ir atrás dessa informação, dessa disciplina? Isso. Geralmente, né, as escolas, elas se preparam para que o conteúdo seja dado todo, pelo menos até 15, 20 dias antes da prova, né? Então, isso, de certa forma, na maioria dos casos, o aluno vai ter visto todos os componentes. O que ele pode, às vezes, fazer é dar uma atenção um pouquinho especial. Mas, de certa forma, os últimos conteúdos da terceira série, geralmente também são aqueles que acabam caindo com menor incidência, né? O Enem tem uma característica de cobrar muitos conteúdos básicos dos alunos. Muitas vezes, até conteúdos de fundamental, de ensino fundamental. Então, assim, aquele aluno... A preparação da base. Da base. Agora, você falou de uma questão também de afinação com os estudos, tudo. Ele pode fazer pesquisas também, usar a internet também. Tem uns cursinhos preparatórios, mas a internet hoje é uma grande aliada. Com certeza, com certeza. É um vídeo a mais que ele procura para sanar uma dúvida. Às vezes, uma questão que ele não conseguiu responder, que ele não conseguiu resolver. Fora, né, toda assistência que, às vezes, as escolas dão com plantões de dúvidas e tudo mais. Às vezes, ele procurou a questão na internet. A maioria das questões estão resolvidas no YouTube, por exemplo, por professores. Até questões de provas anteriores, ele pode tentar fazer? Sim, com certeza. Uma excelente preparação. Uma excelente preparação. Porque o formato da prova, geralmente, é o mesmo, né? Exato. A gente costuma dizer que existem dois tipos de preparação. O primeiro é aquela preparação do conteúdo. Então, ele faz simulados ao longo do ano dos mais diversos vestibulares. Até mesmo vestibulares que, às vezes, ele não escolheu. Às vezes, ele não vai prestar. Mas o importante, naquele momento, é o conteúdo. Num segundo momento, ele vai começar a pensar no formato da prova. Então, agora, hoje, eu vou treinar uma prova que é a Unicamp. Então, a Unicamp tem essa, essa, essa característica. Hoje, eu vou treinar o Enem. Então, hoje, tem 90 questões, mas tem também a redação. Então, esse treino específico da prova também é importantíssimo. É que você falou conhecer o local, conheça a prova. Conheça a prova, exatamente. É importante. Agora, em sala de aula, é um desafio para o professor também, né? Com certeza, com certeza. Tem muitos professores aí abusando da criatividade, né? Sim, sim. O professor, ele tem que se virar ali. Porque você tem muitos alunos ali com diversas finalidades, né? Você tem diversas metas, né? Então, tem aquele aluno que quer só fazer o Enem, porque, às vezes, ele quer uma federal. Aí, você tem aquele aluno que só quer a Unicamp, que a vida dele sempre pensou na Unicamp. Tem outro que só quer a FUVEST. Então, você tem que adequar ali a necessidade de cada um. E uma aula criativa ajuda o aluno a guardar a matéria, por exemplo? Sim. Porque, muitas vezes, aquela rotina da mesma aula, só aquela matéria passada, ele não vai guardar. Na maioria das vezes, vai entrar por uma vida e sair pelo outro, como a gente diz. Até a gente falar, a matemática é chata. Mas, às vezes, o professor não dá certo direito. Às vezes, o professor, ele consegue tornar uma matéria que o aluno não gosta, numa matéria interessante. O professor, ele é peça fundamental no processo de preparação, né? É assim, as escolas precisam sempre valorizar os seus professores, porque eles fazem, sim, a diferença na preparação dos seus alunos. E você falou dessa diferença, o professor, ele vai se preparando ao longo do ano também? Vai se capacitando, né? Porque é uma demanda diferente ensinar os alunos aí, que vão fazer o vestibular e o Enem. O professor, ele precisa estar antenado em todos os modelos de prova. Então, de um ano para o outro, pode acontecer, às vezes, um determinado vestibular, às vezes, mudar uma característica, mudar uma forma de perguntar, mudar uma estratégia diferente. Então, você tem questões específicas em que o vestibular pede de um certo modo, ou pensando na matemática. Então, a prova da Unicamp, ela tem questões mais curtas, mais objetivas, né? Na parte de matemática, que prioriza, vamos dizer assim, o raciocínio mais abstrato do aluno, né? No Enem, você já tem uma contextualização um pouco maior. Então, você tem questões mais longas, contextualizadas. Então, o aluno, ele precisa se preparar de maneira diferente. E o professor, ele precisa ser capaz de saber e estar antenado em todas as contas. É um guia, né? É um guia para esse aluno, né? Agora, também, uma outra questão é a questão da leitura. É importante também, a gente falou um pouquinho da redação, mas é importante que o aluno vai além da sala de aula. Com certeza, né? A leitura, ela vai auxiliar o aluno, não só nos livros obrigatórios, por exemplo, para o vestibular e tudo mais, mas na hora de redigir, às vezes, uma redação. Então, se esse aluno, quanto mais repertório ele tiver, melhor vai ser a escrita dele, melhor vai ser a referência dele de mundo e vivência para poder resolver as questões. Informação a poder, né? Com certeza, conhecimento geral, atualidades, né? Então, muitas questões ali, não necessariamente o professor vai trabalhar em sala de aula, mas não, mas foram coisas que aconteceram no mundo naquele ano. E o vestibular vai pegar aquela informação. E acaba uma disciplina até tendo uma conversa com as outras ali, o aluno pode nem perceber isso, né? Sim, né? Hoje em dia, cada vez mais os vestibulares estão fazendo questões interdisciplinais, né? Então, você pega, por exemplo, a Unicamp, ela pega uma questão de inglês e aplica uma fórmula de física, por exemplo. Então, além do inglês, o aluno precisa saber o conteúdo da física. Então, essa mescla aí, o aluno precisa saber. Agora, professor, cada corpo reage de um jeito, né, Riquela? É melhor estudar de manhã, de tarde, de noite? Que horas tem que estudar? Depende da disponibilidade do aluno, primeiramente, e também dele mesmo. Tem gente que funciona melhor de noite, tem gente que funciona melhor de manhã. Ele tem que saber qual é o melhor horário para ele estudar. Mas é uma coisa que somente ele pode saber. Então, não tem uma regra, né? Ele tem que se adaptar. Ele tem que realmente se preparar, né? Mas não tem uma regra, né? Tem aluno que gosta mais da noite, tem da manhã, né? O importante é ele manter uma rotina, talvez, né? Então, assim, se eu funciono melhor nesse horário, se eu funciono melhor naquele horário, e depois dos dias, é você ter planejado aquele momento para o estudo. Você não pode fazer uma preparação, assim, semanal. Ah, essa semana eu acho que eu vou fazer isso porque ele vai ter tal coisa. Não. Isso precisa se programar. É bagunça do corpo, né? E tudo assim, não existe uma fórmula única, mas tudo é questão de adaptação. Será para estudar, né? Não pode abrir a mão dos estudos, né? Agora, por exemplo, nem todos os alunos têm condições de pagar um cursinho preparatório. Como é que ele faz? É a internet? É fazer grupos com outros estudantes? Como que faz? Isso. Se o aluno, né, esse aluno que não tem condições, pelo menos, tiver o acesso à internet, hoje, né, você pode, né, fazer uma boa preparação pesquisando nos mais diversos sites aí, nos mais diversos portais que oferecem conteúdos de muita qualidade gratuitamente aos alunos. Claro, ele vai ter uma certa dificuldade porque ele vai ter que garimpar um pouquinho, então ele vai ter que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, mas o ideal seria, ah, eu quero me preparar para esta prova, eu quero me preparar para o Enem. olhar para o edital da prova, verificar todo o conteúdo que é abordado naquela prova e correr atrás do conteúdo. Agora, se o aluno não for bem, né, ou não contou bem no Enem, não passou no vestibular, é para se sentir muito frustrado? É uma questão de aceitação, é uma possibilidade. Acho que, desde sempre, tem que colocar na cabeça desses alunos que há uma grande possibilidade dele não passar naquele vestibular, mas é saber que ele fez o que ele podia ter feito, que era capaz, era uma condição que ele poderia ter tido. Ele chegou até lá. Ele chegou até lá, exatamente. Então, assim, é uma questão dele aceitar. Não passou esse ano, não quer dizer que o ano que vem ele não vai passar. Estuda de novo, vê as coisas que você errou, não somente no vestibular, mas assim, de um modo geral, de rotina, de estudo, de tudo. Vê o que você errou, o que você pode melhorar para no ano seguinte emprestar de novo. Um aspecto muito importante nesse processo, que varia também, é a escolha da carreira, o curso que ele vai prestar. Então, se o aluno, às vezes, dependendo do curso que ele escolher, às vezes é uma carreira um pouco mais tranquila de entrar, porque a concorrência é forte, é pesada. Então, assim, às vezes um curso de alta demanda, como a medicina e tudo mais, esse aluno, às vezes, ele sabe que ele vai precisar de mais de um ano de preparação. Então, assim, a estatística mostra que um aluno passar direto de um terceiro ano é bem baixa. Então, ele precisa ter consciência de que, provavelmente, ele, às vezes, vai precisar de um primeiro ano de cursinho, né, para entrar num curso como esse. E ele não pode, assim, abrir mão do sonho, né? Não, não pode. Ele tem que ter consciência da sua preparação. Então, olha, nos meus simulados, nas minhas provas, eu tenho acertado tantos por cento da prova. Quanto que eu obtive na prova real? Ah, então eu tive um aumento de desempenho, ou eu caí de rendimento na prova real? Fazer um comparativo. E quanto você evoluiu ao longo do ano? Então, lá no início do ano, eu estava fazendo os simulados e acertando 30% da prova. Agora, no final do ano, eu estou acertando 60% da prova. Então, avaliar essa evolução. Por quê? Para você tomar essa decisão. Porque, às vezes, você passa num vestibular que, às vezes, numa faculdade ou particular, ou mesmo pública, mas num lugar que, às vezes, você não quer ir. E aí, às vezes, aquela faculdade dos sonhos que você, né, que você sonhou e tudo mais, você não passou, aí você precisa fazer uma avaliação se, realmente, às vezes, não vale a pena ficar mais um ano, esperar um pouquinho mais para você ingressar naquela universidade. E não se sentir frustrada. Não, não se sentir frustrada, de forma alguma. Você fez aquilo que você tinha para fazer naquele momento. E no fim, tudo dá certo? No fim, tudo dá certo. Estudando? Exatamente. É o que a gente espera para os nossos alunos, com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês e você que vai prestar o Enem ou o vestibular. Boa sorte, é isso mesmo? É isso mesmo. Isso tudo, hein? Até o nosso próximo encontro. Entrar para a universidade é um grande passo para a vida desses jovens, que já estão cheios de sonho com a carreira. Eu quero fazer especializações, doutorado, pós-doutorado, que eu gosto bastante de pesquisa. Aí, né, é só se aplicar bastante na faculdade e correr atrás para arrumar um emprego depois, né? E... Comemorar. É, comemorar, ficar uma feliz, né? Começar a vida de adulto. Vamos lá! E aí Começar a vida de adulto.